E amanhã é comemorado o Dia Internacional do Orgulho Gay. Manifestações e atividades estão agendadas para marcar a luta pelos direitos LGBTs na região. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Fernanda Clípeo. E a comemoração dessa data traz para São Leopoldo uma mini parada gay, com apoio da Assessoria Especial de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Presidente, como vai ser essa parada gay em São Leopoldo? Na realidade, vai ser uma mini parada gay para buscar mais visibilidade para a nossa população de LGBT. Então vai ser através da Secretaria de Recursos Humanos do Governo Estadual e ONGs não governamentais, onde iremos se reunir no marco em frente à única boate existente na cidade que aceita a nossa população e sim caminhar até um determinado local onde está havendo preconceito contra a nossa população em São Leopoldo. E quais são as principais atrações da mini parada? Shows de transformistas, gogoboys e a manifestação, o pedido de apoio da população local a respeito da nossa causa. Sim, não queremos ser vistos como um empecilho, sim como um cidadão de bem, que luta, que vota, que tem seus direitos garantidos por lei. E de que forma na parada é abordada a busca pelo direito, as igualdades ao respeito? Através de informação para a sociedade. Mostrando que, antes de mais nada, eles são seres humanos e garantindo à Constituição Federal seu direito de ir e vir, independente da sua opção sexual. E nas outras regiões aqui, quais vão ser os outros eventos existentes para comemorar essa data? Haverá em Porto Alegre um grande encontro com várias ONGs do Estado, também com uma mini parada levantando essa bandeira. Faz um convite, então. E falo em nome da instituição Cores, que todos venham prestigiar essa mini parada amanhã a partir das 18 horas em frente ao Largo de São Leopoldo, não sei dizer o nome. Lembrando, então, que a mini parada gay LGBT de São Leopoldo é amanhã em frente ao Marco Zero da cidade a partir das 6 horas da tarde. Fernanda Clipel, para a TV Fevale Notícias. Fernanda Clipel, para a TV Fevale Notícias. Fernanda Clipel, para a TV Fevale Notícias.